Para de falar uma cara dura que já tá de boa Que tá bem resolvida Que acha o amor da sua vida Você não sente nada que a sua boca diz Engano todo mundo, mas não me enganou Ele te faz sorrir, mas não te faz feliz Com ele vai pra cama, mas comigo faz amor Se fosse amor, você não traia Não tava aqui grudadinha Deitada no peito do ex Querendo amanhã outra vez Se fosse amor, você não traia Não tava aqui grudadinha Deitada no peito do ex Querendo amanhã outra vez Se fosse amor, você não traia Se fosse amor, você não traia